Como no céu, o pão nosso de cada dia Dai-nos hoje, dai-nos hoje Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos Os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém, amém Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Boa tarde, queridos ouvintes do programa Orinhas com Deus Com grande alegria que estamos juntos Mais este início de tarde para este programa Onde queremos meditar na palavra do nosso Deus E também ter os avisos aí das nossas paróquias Nós saudamos com alegria aqueles que nos ouvem pela rádio Também aqueles que nos veem pelo Facebook aqui da Rádio Cultura Que a graça e a paz do Salvador Jesus seja com cada um de nós Hoje quem vos fala, pastor Carlos Henrique Weirich E tendo como base então para a nossa reflexão O texto de Filipenses, capítulo 1 Os versículos 20 ao 25 Onde o apóstolo Paulo então ele diz o seguinte O meu grande desejo e a minha esperança São de nunca falhar no meu dever Para que sempre e agora ainda mais Eu tenha muita coragem E assim em tudo que eu disser e fizer Tanto na vida como na morte Eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo Pois para mim viver é Cristo E o morrer é lucro Mas se eu continuar vivendo Poderei ainda fazer algum trabalho útil Então eu não sei o que devo escolher Estou cercado pelos dois lados Pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo no céu Que é bem melhor Porém, por causa de vocês É muito mais necessário que eu continue a viver E como estou certo disso Sei que continuarei vivendo E ficarei com todos vocês Para ajudá-los a progredirem E terem a alegria que vem da fé Texto então de Filipenses, capítulo 1 Os versículos 20 ao 25 E a devoção então diz assim O apóstolo Paulo estava vivendo um momento difícil Quando escreveu esta carta aos Filipenses Ele estava preso Tinha atrás de si uma vida cheia de Trabalho, luta e sofrimento Lá no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios Ele já enumera Tudo o que sofrera durante o seu ministério Quando lemos isso Compreendemos que este homem maltratado pelos seus semelhantes Deseja a libertação deste mundo Para muitas pessoas A morte é uma libertação de todo sofrimento e angústia Mas para onde fugir? Para o grande nada? Paulo sabe melhor Ele sabe que se morrer Se morrer Estará com Cristo Ali o cristão não ficará adiante do nada Mas receberá o grande cumprimento de sua esperança A bem-aventurança eterna Por isso Paulo pode dizer com tranquilidade Que o morrer é lucro Porque ele estará com Cristo O apóstolo neste momento está diante de uma encruzilhada Como podemos entender isso? Paulo está a serviço dos irmãos Ele desaprendeu a pensar apenas em seu próprio bem-estar O bem-estar dos irmãos na fé Tem grande importância Em qualquer uma das suas decisões Esses seus irmãos ainda necessitavam do seu testemunho Então o que escolher? Nós podemos dizer Que para Paulo Pensando somente no seu bem-estar Era melhor pedir que Deus o levasse Porque no céu ele estaria bem melhor Mas ele tem os seus irmãos na fé Ele precisa pensar no bem-estar Do outro Das outras pessoas Para que também conheçam a Jesus Cristo E também tenham a salvação Por isso a resposta de Paulo é simples e clara Escolho aquilo que é mais necessário Não para mim Mas para vocês Acima dos dois caminhos está a palavra O meu viver é Cristo E o morrer é lucro Que liberdade maravilhosa de escolha Se Paulo permanece no serviço Então o resto de seus dias Pertencerão ao seu Senhor e Salvador Jesus Se ele morrer Também pertence a Cristo Pois estará no céu Para Paulo Cristo é tudo É tudo em tudo Assim Paulo Vive em Cristo Morre em Cristo Em Cristo Em Cristo vivendo Ele trabalha e serve aos seus irmãos Para que também possam permanecer Na fé em Jesus Cristo Na certeza de que quando morrer Estará com Cristo no céu Oramos Senhor Jesus Ajuda-me a conquistar Essa liberdade maravilhosa também Liberta-me De mim mesmo Das minhas decisões Nas minhas decisões De minha vida Ajuda-me a colocar tudo Sob a tua santa vontade Ensina-me a viver Por Cristo E saber que na morte Estarei com ele também Assim poderei viver Sempre feliz e em paz Levando teu evangelho A muitas pessoas E usa-me ó Senhor Neste trabalho Tão maravilhoso No teu reino Ajudar muitas pessoas A estarem na fé em Jesus Cristo Para que também tenham a salvação Abençoa de modo muito especial Ó Deus A tua querida igreja Neste mundo Aqui em nossa região Para que possa trabalhar Pelo teu reino Para levar Jesus Cristo A muitos corações Também de modo muito especial Ó querido Deus Neste momento de oração Nós queremos incluir A nossa vida Todas as nossas angústias Sofrimentos Também as nossas alegrias De modo muito especial Ó querido Deus Derrama o teu consolo Ajuda Para todos aqueles Que estão passando necessidade Aqueles que foram atingidos Por temporais Tanto Nas regiões Do nosso estado Bem como também Aqui na nossa cidade Depois dessa chuva De pedras Que teve também Ajuda A restaurar a vida E também As famílias Que perderam Seus pertences Esteja cuidando Ó Senhor De todos nós E oramos em nome de Jesus O Salvador Amém Também queremos Neste momento Nos colocar ao lado Das famílias Que foram atingidas Também por essas Por esses fortes temporais De pedra Que tivemos aí Em nosso município E região Que Deus esteja cuidando De cada uma Destas pessoas Que perderam Ou tiveram As suas coisas Destruídas Por causa das pedras Passamos agora Para os avisos Também das nossas paróquias Lembrando Primeiramente Os avisos Da paróquia Cristo Redentor Lembrando então Que hoje Sábado Dia 23 Nós temos Tem culto Na congregação Martinho Lutero Da Florida 3 Às 17 horas Com ações de graças Pelo passamento De Nelda Leitsky Stern Então este culto Na Florida 3 Às 17 horas Com ação de graças Então pelo passamento Da Nelda Stern Culto Combatizado Na congregação Cristo Da Florida 2 Às 19 horas Com oferta Para Pense Nisso E amanhã Domingo Dia 24 Culto Na congregação São Pedro Da Florida 1 Às 9h30 Com oferta Das Sacolinhas E culto Na congregação São Mateus O Pantanoso Às 14 horas Lembramos Da paróquia Emanuel Os avisos Então para Este final de semana Nós lembramos Que no dia de ontem Aconteceu Às 19h30 Lá na congregação Redentor De Solidez A instalação Então do pastor Elias Baifos Então agora Devidamente instalado Na paróquia Emanuel Então que Deus Abençoe O seu trabalho Juntamente com a sua família Para este sábado Então os avisos Da paróquia Emanuel Reunião de servas Na congregação Redentor De Solidez Às 14 horas Escolinha dominical Com ensaio Na congregação Redentor Da Solidez Às 14h30 Reunião de servas Na congregação Redenção De Manuel Do Rego Às 15h30 E reunião De jovens Na congregação Redentor De Solidez Às 19h Amanhã Domingo Dia 24 Culto Na congregação São Paulo Da Favila Às 8h Com ação De graças Pelo passamento De Ernildo Forte Então este culto Amanhã Na Favila Às 8h Com ação De graças Do Ernildo Forte E o culto Na congregação São Pedro Do Canguçu Velho Às 10h Então a lembrança Que todos os cultos Com oferta especial A IELB Para o auxílio Então as vítimas Das enchentes No Vale Do Taquari Então os cultos Da paróquia Emanuel Com essa oferta Especial Para aqueles Que Sofreram Com as enchentes No Vale Do Taquari Aqui Da programação Então da paróquia São João De Canguçu Nós primeiramente Queremos lembrar Que no dia 27 De setembro Na próxima quarta-feira O grupo Então da terceira idade Foi convidado Para participar De uma confraternização Junto com o grupo Da comunidade Bom Pastor Então nós convidamos Todos os idosos Então aí Para participarem Nós temos a nossa reunião Na próxima terça-feira Na São João Então da terceira idade Às 14h30 Teremos ensaio Também para O congresso Interdistrital Da terceira idade Do dia 15 de outubro Então essa reunião Na terça-feira Na São João E no dia 27 Na quarta-feira Nós nos dirigimos Para esse momento Também lá Com o pessoal Da comunidade Bom Pastor Lá é as duas horas Da tarde Para este sábado Então os avisos Às 14h30 Culto no Passo do Valadão Com oferta Das Sacolinhas das Servas Às 14h Escolinha Dominical Na Lagoa dos Pereira Às 14h Escolinha Dominical Na São João Às 14h30 Escolinha Dominical Na Igreja da Cruz Às 14h30 Também Juventude Mirim Na São João A Jumiluca Às 16h Nós temos a Servas Na Igreja da Cruz Às 19h Culto Na São João Após o culto Reunião com os pais Dos confirmandos Do terceiro ano O assunto é referente Então ao dia Da confirmação Que será no dia 28 de outubro Então convidamos Então convidamos os pais Dos confirmandos Do terceiro ano Também Haverá o Pastelaço Promovido pela Jumiluca E lembramos ainda Que a noite cultural Que estava prevista Então no calendário Para este sábado Ela foi remarcada Foi transferida Para o dia 21 De outubro E amanhã Domingo Nós lembramos então Às 9h Culto Na Igreja da Cruz E também às 9h Culto Na Cuxilha dos Piegas Lembramos então Que na São João O culto será hoje à noite 19h Amanhã de manhã O culto é lá na Cruz 9h E também às 9h Na Cuxilha dos Piegas São esses os nossos avisos Que temos Das nossas paróquias Que Deus os guarde Os fortaleça Na graça E na paz Do Salvador Jesus Cristo Que todos tenham Um abençoado final de semana Com o Salvador Jesus Eu sempre estarei Com você Pelos seus anos E lágrimas Se as nações Levantam ou caem Sempre estarei Com você Do meu amor Ninguém te afastará Nenhuma força Que você sonhar Nem profundeza Nem altura Que for Do meu amor Ninguém te afastará Nenhuma força que você sonhar Nem profundeza, nem altura que for Do meu amor ninguém te afastará Eu sempre estarei com você Pelos seus anos e lágrimas Se as nações levantam ou caem Sempre estarei com você Quando sorrires lá estarei Dia a dia, passo a passo No teu silêncio ou no teu clamor Sempre estarei com você Com você Com você Sempre estarei com você Pelos seus anos e lágrimas Se as nações levantam ou caem Sempre estarei com você Porque eu sempre estarei Quando sorris Dia a dia, passo a passo No teu silêncio ou no teu clamor Sempre estarei com você Com você Com você Com você Com você Este foi o programa Horinhas com Deus Agradecemos a sua audiência E convidamos você A estar conosco No próximo programa Que Deus o abençoe E aí